Olá, caseirinhas e caseirinhas! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida! Gente, hoje eu vou fazer aqui um quibe de batata doce. Hum, delicioso! Olha, isso aqui é uma boa alternativa pra quem tá aí num caminho fit, né? Pra quem tá de dieta. É uma boa alternativa pra esses tempos aí que a carne tá lá nas alturas, o preço dela, né? Ele serve como um lanche maravilhoso, também como um acompanhamento muito bom. E realmente, gente, eu gosto muito. Vamos ver se você vai gostar também? O que nós temos aqui? Eu tenho uma xícara de trigo para quibe e eu deixei, gente, até o meu alho inteiro, aqui a minha cebola, pra poder falar em proporções pra você, tá bom? Pra você ver o que eu vou usar aqui pra essa quantidade. Aqui eu tenho uma xícara de trigo, ali eu tenho água, eu vou usar o suficiente, né? O quanto baixa ali. Eu tenho duas batatas doces, é que eu não sei se na câmera dá pra ver direitinho, mas elas estão, gente, finas, tá bom? Se você tiver aquela mais gordinha, aquela... Aqui deve ter aproximadamente uns 400 gramas de batata doce. Então, depois que eu descascar ainda vai perder um pouquinho, né? Então, é mais ou menos, a quantidade vai ser dois por um. Aqui eu devo ter mais ou menos, vai me render duas xícaras de batata doce pra uma xícara de trigo. Ali eu deixei, ó, três dentes de alho, estão grandes, uma cebola média, hortelã, limão, provavelmente que eu não vá usar todo esse limão, mas vamos ver depois o quanto que vai me render essa batata. Azeite de oliva, que não pode faltar no quibe, né? Sal, pimenta a gosto. Essa manteiga aqui, essa margarina, eu vou usar pro recheio, inclusive a cebola. Aí você pode estar substituindo por queijo, por requeijão, por presunto e queijo, por que você quiser. E embora o quibe combine muito bem com azeite de oliva, essa margarina vai dar um sabor especial na nossa batata doce. E aqui, gente, cheiro verde. O meu tá até congelado, eu só tirei pra não esquecer de falar pra você, tá bom? Então aqui o que eu vou fazer? O hortelã eu vou picar na hora, que eu gosto que o sabor dele fique mais acentuado. Aqui eu vou colocar água no meu quibe, até cobrir ele e passar um pouquinho, tipo um dedinho. Que dependendo da qualidade do trigo, eu não vou precisar nem torcer ele depois, nem escorrer. Ó, tá vendo? Aqui eu cobri e aqui só mais um pouquinho, que dê um dedo ali, ó. Acho que não deu ainda não. Tá vendo a bordinha lá, ó? Aí. Dependendo se meu trigo não tiver muito úmido, ele vai sugar essa água e já vai ser o suficiente. Gente, então agora eu vou lá. Enquanto esse trigo vai hidratando, eu vou lá colocar minhas batatas pra cozinhar. Eu quero elas bem macias, tá bom? Aí se você quiser incrementar, se você quiser inclusive trocar. Ai, adorei a ideia, mas aqui em casa ninguém gosta de batata doce. Gente, você pode fazer com cabochá, você pode fazer com batata tradicional, aí a batata inglesa. Você pode fazer com uma infinidade de coisas. Então vamos lá. Vou deixar meu trigo hidratar. Vou descascar e cozinhar minha batata. Vou passar minha cebola no mandolim, descascar meus alhos, enfim. Fazer o restante dos preparativos aqui enquanto esse trigo hidrata, tá bom? Aí eu volto com você. Eita que eu nem fui, já voltei. Olha só, o que eu esqueci, esqueci de pegar e esqueci de te falar. O que eu uso em todo quibe, seja no quibe cru, no quibe assado. Aliás, eu não te contei ainda que esse quibe vai ser assado, né? Eu gosto de usar, gente, um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo, de canela. Porque nas receitas tradicionais a gente usa pimenta síria. No entanto, ultimamente eu andava comprando umas pimentas sírias por aqui, que o sabor dela era de pura canela. E o valor exorbitante. Então acabei substituindo pela canela, mas é bem pouquinho mesmo. Vou lá então. Minha batata doce já cozinhou. Enquanto ela esfria um pouquinho, eu vou começar a cuidar aqui do nosso recheio. Eu coloquei um fiozinho de azeite. Deixa eu ver se eu liguei o fogo, gente. Ligou. Eu coloquei um fiozinho de azeite só pra não queimar a margarina. E agora, gente, sem derreter mesmo, pausa básica pra tosse. Sem acabar de derreter mesmo, eu venho com a nossa cebola. Aqui eu coloquei um pouquinho de sal, só pra ajudá-la a desidratar. Aqui você pode estar substituindo pelo que você quiser. Em vez de fazer isso aqui, você pode estar recheando aí com o queijo, né? Vai ficar à vontade. Eu só vou deixar ela murchar aqui. Eu não quero que ela frite demais. Eu não preciso dela caramelizada. Ó, eu coloquei um pouquinho do azeite. Eram duas colheres bem cheias de sopa de margarina. Ela murchou, tá pronto. Enquanto isso, eu vou descascar as minhas batatas doces ali. Aliás, eu cozinhei no vapor, viu, gente? Ó, deixa eu te mostrar. Eu não tenho vaporeira. Esse meu escorredor aqui, ele é de alumínio. Ele é um quebra galho pra tudo. Aí eu coloco um pouquinho de água na panela normal. Tampo. Ó lá, já tá até passando aqui, quase, ó. Ela murchou. Tampo e tá feito uma vaporeira ali. Quem não tem cão, caça com gato. Não é esse o ditado? E a cozinha é isso, né? A gente usar o que a gente tem. Que não precisa da coisa ser especificamente pra aquilo. Gente, a cebola já saiu aqui, ó. É só realmente derreter a margarina e dar uma murchadinha nela. Vou tampar, vou descascar e amassar a nossa batata. Aqui já amassei a minha batata doce. Se você não está acostumado, acostumado a mexer com batata doce, tá vendo? Ó, tem uns fiapinhos, tem uns pretinhos. É assim mesmo. É típico da batata, tá? E aqui, gente, olha como rendeu o trigo, né? Aquela água foi o suficiente mesmo. Não sobrou, ó. Tá vendo que tá sequinho? E não faltou, porque tá bem macio. Eu vim só de vez em quando, ficou uns 40 minutos aqui hidratando. Aí, de vez em quando, eu vim e colocava o de cima pra baixo e dando uma mexida. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou pôr os temperos. Eu cozinhei minha batata doce sem sal. Eu preciso de sal pra tudo aqui, ó. Só coloquei um pouquinho na cebola. Isso aqui é uma colherinha de café bem pequenininha. E isso também é muito a gosto, né? Pimenta do reino. Eu vou caprichar, porque como eu já falei pra vocês, eu tô usando aqui uma pimenta do reino industrializada. Gente, ela é bem fraquinha. E aqui tá a canela, que realmente é só um pitaquinho. É, só um pouquinho, mas também não tão pouco, né? Olha lá, só um tiquinho mesmo. Aqui tá o hortelã. Vou colocar, vou caprichar no cheiro verde, que eu até poderia ter mais hortelã ali. Então, eu vou caprichar no cheiro verde. O meu aqui tá misturado. Salsinha com cebolinha. Tudo junto e congelado. Se tiver fresco, melhor ainda. Pera aí, gente. Agora eu vou ter que lavar a mão, né? Eu vou pôr aqui, ó, metade daquele limão que eu tinha separado. Só metade dele vai ser o suficiente. Depois a gente pode acrescentar mais na hora de... Cada um coloca a gosto. Gente, a gente vai dando umas tremidas, né? Com uma mão só. Agora sim. Uma boa quantidade de azeite. E o nosso alho. Gente, o cheiro aqui já tá muito gostoso. Só isso aqui já tava bom, né? Agora eu vou acrescentar o nosso trigo aqui e misturar tudo. Sem segredo. Isso aqui não tem segredo, mas eu vou te mostrar, tá bom? Então, ó, tá metade da massa ali ainda. Agora eu só vou vir com o recheio, espalhar bem ele e cobrir. Aqui eu dei mais uma regada de azeite de oliva e só vou fazer uns desenhos aqui com o garfo mesmo. Meu forno está pré-aquecendo a 180 graus. Vou levar, gente, ele não vai gratinar, porque não tem queijo, né? Então não tem como ele gratinar. Mas pra ele dar uma douradinha. Daí eu venho te oferecer um pedaço. Pronto, gente. Não deixei demais no forno não pra não ressecar, mas ele dourou. É que aqui na câmera não dá pra ver, né? Aí só fiz um agradozinho ali, coloquei umas azeitonas, dei mais uma regadinha de azeite, que eu acho que equipe com azeitona é tudo de bom. Vou cortar um pedacinho pra você. Olha, gente, fica bem úmido, tá? Nada ressecado. Ó a fumacinha. Nosso recheio aqui no meio, olha. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo.